Saudações empreendedores e empreendedoras, tenho uma pergunta para vocês, afiliado ainda vale a pena? Vou te mostrar minha opinião totalmente sincera, doa quem doer, aqui neste canal eu não aceito ilusões, então vamos falar pura verdade, a verdade tem que ser dita, eu te prometo isso, aquilo se envolvia a verdade. Aqui é um canal com a proposta de te levar a verdade do marketing digital e por isso merece a sua inscrição, então já se inscreve aí, meu nome é Fabio Rogers, sou estrategista de marketing digital, gestor de tráfego, afiliado e produtor e se inscreva aqui no canal, pois aqui eu vou te ajudar a fugir do óbvio no marketing digital, preste bem atenção nesse vídeo, pois ao longo do vídeo vou te responder se afiliado ainda vale a pena e também vou te dando dicas para você pular fora deste mercado ou então crescer de vez, já estou há muito tempo nesse mercado e já vendi muito e sei o que estou dizendo. Primeiramente, tudo vai depender da forma que você trabalha, para algumas pessoas que me perguntam se afiliado ainda vale a pena, a resposta vai ser um sonoro não, não vale. Sabe aquele não bem grande mesmo? Pois então, é esse não que eu queria passar essa sensação, em contrapartida existe um outro tipo de público que merece um sim bem grande, um baita de um sim, que dá até vontade de falar não desista jamais, você está no caminho certo, não pare agora, lute, combate, vai para a guerra que você vai vencer, fazer aquele vídeo motivacional, ou seja, este vídeo aqui pode tanto ser um vídeo deprimente, super triste, onde vou desanimar muitas pessoas, ou ele também pode ser um vídeo motivacional, um vídeo bem alegre, tudo vai depender do seu perfil como afiliado iniciante. Não tem como eu te falar se afiliado ainda vale a pena, sem eu ter que te explicar algumas coisas. Se eu de cara já respondo a questão, eu estaria sendo um completo idiota, pois poderia iludir muita gente, assim como poderia desanimar muita gente também. Então, existem dois públicos, um que vai receber um sonoro não para a pergunta, afiliado ainda vale a pena, e outro público que merece até uma motivação essa para continuar sendo um afiliado digital. Quem merece um sonoro não? Afiliado que tem medo de investir. Calma, se você não tem dinheiro, está tudo bem. Mas se você tem pelo menos um pouco de dinheiro, mas tem medo de investir no seu negócio digital, aí aquela pergunta, afiliado ainda vale a pena? Para você vai ser um sonoro não. Todo mundo que está grande no marketing digital é porque investiu. A sua economia vai te tirar dinheiro, a famosa economia burra. A sua economia vai te trazer, perder dinheiro e tempo. Por incrível que pareça, foi uma frase meio sem sentido, mas deu para entender. Outro tipo de pessoa que merece um sonoro não para afiliado ainda vale a pena, são as pessoas que divulgam o link de forma amadora. Esta é a pessoa que todos do marketing digital odeiam, pois é a pessoa que queima o marketing digital. Atenção, em breve neste vídeo vou te mostrar algumas ferramentas que estão proibindo esse tipo de afiliado iniciante de trabalhar com o marketing digital. Preste bem atenção. Mas, prosseguindo, o que este ser faz? Simplesmente pega o link de um produto e sai divulgando em grupos e ele não faz nenhuma venda, nenhuma mesmo. Mas segue fazendo o mesmo tipo de trabalho, não está nem aí. Às vezes a pessoa vai tirar uma dúvida, às vezes a pessoa vai até tirar uma dúvida em algum grupo de marketing digital, e aí o que o tal ser humano faz? Responde a dúvida da outra pessoa com o link para o curso que ele ou ela é afiliado. Poxa, só tem como lamentar, né? Você está manchando o marketing digital. Não é assim que se trabalha. Não faz isso. Esse seu desespero em vender só mostra que você não vende nada. Os grandes vendedores não são desesperados em vender, não. Os grandes vendedores têm tanta confiança que o produto deles é bom, que eles vendem sem parecer que estão vendendo. É a confiança deles que faz a venda acontecer. Tem uma frase que eu ouvi do Caio Carneiro que resume bem isso. A frase é, confiança fede. De longe a gente consegue sentir quem vende muito. E você que divulga seu link de maneira errada, pare de manchar o marketing digital. Pare de manchar o seu próximo nome. Afiliado ainda vale a pena? Para esse tipo de pessoa não vale de jeito nenhum. Pois ele divulga, divulga e divulga mais ainda, mas nunca vende. Mas também divulga totalmente errado. Por isso nunca vende. Outro tipo de pessoa que merece um baita de um não para a nossa questão se afiliado ainda vale a pena ou não é as pessoas que acham que marketing digital é dinheiro fácil, que não precisa trabalhar, que é só divulgar um link e pronto, estamos ricos, estamos milionários, acabou o mundo, acabou a vida, zeramos a vida. E isto é tão ridículo, esse tipo de pensamento, mas tão ridículo, que nem vou me alongar muito não. É muito ridículo. Mas finalmente, depois de uma parte tensa do vídeo, uma parte chata, mas totalmente necessária, chegou a parte mais legal do vídeo. A parte feliz, a parte da motivação, a parte que era para você voar como uma águia. A parte para os fortes e determinados. A parte que realmente importa de verdade. Aqui é como se estivesse começando um novo vídeo, muito mais feliz e otimista, pois o tipo de pessoa que vou citar aqui é um tipo de pessoa que merece crescer, merece explodir no marketing digital. Primeiro, as pessoas que mesmo com pouco dinheiro estão investindo na estrutura delas. Esse tipo de pessoa eu tiro 5 segundos para aplaudir. Você está de parabéns. Você entendeu que não existe almoço grátis. Você entendeu que de forma gratuita demora muito, mas muito mais tempo para crescer no marketing digital. Você entende que tem que trabalhar de forma correta. E aí te falo, afiliado ainda vale a pena? Vale muito a pena. O marketing de afiliado nunca vai parar, pois sempre vamos ter novos e novos e novos produtos surgidos a cada dia. E são justamente esses novos produtos que vão estar o ouro, que vão estar a mina de ouro do marketing digital. Novos produtos significam produtos desconhecidos por boa parte do público. E para reconhecer um bom produto, veja o meu vídeo, onde eu mostro como escolher produtos que se vendem sozinho. É só pesquisar no meu canal. Vou deixar o link desse vídeo na descrição desse vídeo também. É só saber a descrição que vai estar mais fácil. Já pega o link, já assiste o vídeo e vai te ajudar muito. E como você é uma pessoa que deseja levar o trabalho digital a sério, para você conseguir a sua independência financeira, te aconselho a ver os links que estão aqui na descrição desse vídeo. Aqui eu deixo os dois únicos cursos que aconselho para quem quer viver da internet, para quem quer viver do marketing digital. Outro tipo de afiliado que eu digo e respondo com completo sim para a questão afiliado ainda vale a pena, são as pessoas que só não investem, pois estão com falta de verba, falta de dinheiro. Esse tipo de pessoa também merece aplausos. E tiro novamente alguns segundos para aplaudir esse tipo de pessoa. Sei que você já entendeu tão bem que o investimento é necessário, que assim que as questões financeiras melhorarem para você, você vai investir, eu tenho certeza disso. E não deixe de se desmotivar pela falta de dinheiro não. Isso é só um detalhe, um pequeno detalhe. Todos os grandes já foram pobres um dia. Você vai chegar lá, eu tenho certeza disso, eu acredito em você. Me diga nos comentários, qual é o seu tipo de pessoa? Se é a pessoa investidora ou se é a pessoa que só não investe por falta de verba? E daqui a pouco eu vou te contar por que muita gente vai ser expulsa do marketing digital. Por isso que eu fui explicando ao longo do vídeo o diversos tipos de pessoas do marketing digital e a diferença de respostas para a pergunta afiliado ainda vale a pena. Quando eu digo investir, não falo só de investir em curso não. Estou falando de investir em marketing mesmo. Sabe, divulgar o seu Instagram, divulgar os produtos que você é afiliado, enfim. Você querendo ou não, o marketing digital tem duas divisões. Os investidores e os que não investem. Os que não investem em nada, querendo ou não tem essa divisão. E consequentemente, cada um tem uma resposta diferente para a pergunta afiliado ainda vale a pena. Em qual lado você quer ficar? Do lado que ser afiliado ainda vale a pena, ainda vale muito a pena ou do lado que não vale a pena de forma alguma? Você escolhe. Mas não demore para se decidir, pois o tempo está passando. E veja os links aqui na descrição. Como eu prometi a você há pouco tempo, agora eu vou te revelar por que algumas pessoas vão ser expulsas do marketing digital. Olha, fica bem atento, é interessante. Simplesmente, o marketing digital está criando ferramentas para barrar afiliados iniciantes que trabalham de qualquer maneira. Sabe aqueles que respondem não para a pergunta afiliado ainda vale a pena? Pois então. Vou citar algumas ferramentas que já estão sendo usadas para acabar com esse tipo de afiliado iniciante. Vai dar um basta neles. Primeiro, moderação automática de grupo no Facebook. Com esse tipo de moderação automática, conseguimos fazer palavras-chave por link, por usuário, entre vários. A moderação por palavras-chave, por exemplo, é uma das que mais uso. Basta colocar, por exemplo, hotmart como palavra proibida, que ninguém mais vai conseguir falar da hotmart dentro daquele grupo. A moderação automática no Facebook através de link nos permite, por exemplo, bloquear qualquer link de forma automática. E como a afiliada do iniciante precisa divulgar o link de forma errada, é o que o trabalho deles é esse. Eles precisam sair divulgando o link de qualquer maneira. Aí fica fácil de bloquear esse tipo de afiliado. É tudo de forma automática. Ou seja, com esta moderação automática, ficou muito mais fácil o administrador do grupo bloquear esse tipo de afiliado iniciante. Que enche o saco de todo mundo, né? Me responda nos comentários, você gosta daquele monte de spam nos grupos? Me diga, eu tô curioso pra saber. A nossa segunda ferramenta que vão expulsar muitos afiliados iniciantes do mercado são as próprias denúncias das plataformas de afiliados. A própria hotmart tem um formulário onde qualquer pessoa, qualquer pessoa mesmo, pode denunciar um afiliado que faz spam. Ou seja, quem faz spam demais, pode ser banido de qualquer plataforma de afiliados. Aqui eu citei a hotmart como exemplo. Normalmente todas as plataformas de afiliados tem esse recurso. Nossa terceira ferramenta que vai expulsar afiliados iniciantes, ou então aqueles que responder que eu respondi não para a pergunta se afiliado ainda vale a pena, são as próprias redes sociais. Você já percebeu que o Instagram é cheio de regras? Não pode mandar muita mensagem de uma vez. Não pode fazer muitos comentários de forma seguida, e etc, e etc. Pois então, este monte de restrições que o Instagram coloca é justamente uma forma de banir esse tipo de afiliado iniciante, que trabalha de qualquer maneira. Aquelas pessoas que receberam o não para a pergunta. Ou você acha legal quando você está de boa e do nada alguém te manda uma mensagem padronizada no Instagram te oferecendo algum produto. Isso é um saco. Ainda mais que a mensagem é padronizada. Ou seja, que tipo de mensagem que a pessoa manda para 100 pessoas de uma vez. Se inscreva no canal e te aguardo no próximo vídeo, se Deus assim o permitir.